O advogado Franck Alessandro Carvalhais de Assis foi sepultado por volta das nove da manhã em um cemitério municipal de Inhumas. Ele foi morto no dia anterior em Goiânia, junto com o colega Marcos Aprígio Chaves, em um escritório no setor aeroporto. O advogado pertencia a uma família bastante respeitada aqui na cidade. Inclusive o pai dele é um advogado bem conhecido aqui em Inhumas. Franck Alessandro Carvalhais de Assis atuava profissionalmente mais em Goiânia, no escritório onde foi assassinado. Mas ele também tinha atuação aqui na cidade, neste escritório. O advogado deixa esposa e um casal de filhos. A Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Inhumas, divulgou uma nota de pesar, falando sobre a perda do profissional dedicado. Estão todos desolados com o acontecido. Foi impactante, foi assustador. Nós estamos aqui sem chão até agora. Todos os colegas, você está vendo aqui inúmeros colegas junto comigo. Nós estamos num momento de grande dor da advocacia inhumense. A advocacia quer respostas. Nós olhamos, os dois, a gente se identifica, porque nós fazemos o mesmo todos os dias. Então o que a gente espera é que o poder público não deixa isso passar em branco. que não seja impune. Nós esperamos que o Estado realmente resolva essa situação. Se for preciso, que peçam ajuda federal, mas que não deixe barato essa situação. Acho que nós temos que mostrar, não só para as famílias, e não só para os amigos, mas também para a advocacia e também para o Poder Judiciário, que nós precisamos fazer valer a justiça e não deixar impune esses cidadãos que vieram fazer um ato de extrema covardia. E aí